Olá! No Superdicas de hoje, nós vamos aprender mais uma técnica a ser aplicada na hora de fazer as provas de legislação. A técnica que nós vamos conhecer hoje é chamada de causa-consequência. Essa técnica pode ser aplicada quando duas afirmativas verdadeiras, juntas, formam uma alternativa falsa. Trata-se de verdades confrontantes. Verdade mais verdade é igual mentira. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Observem nessa questão. Então, marque a alternativa verdadeira. A alternativa A diz o seguinte. Em vítimas com febre, secar as axilas para aplicar compressas úmidas. Vejam que interessante. Quando a gente presta socorro a uma vítima com febre, temperatura elevada, o secar as axilas é algo que nós já vimos lá no curso de primeiros socorros. E serve para quê? Antes de colocar o termômetro para fazer a medição da temperatura, a gente deve secar a axila onde vai ser colocado o termômetro. E esse aplicar compressas úmidas e frias, quer dizer, molhar o pano em água fria, e também colocar nas axilas da vítima, serve para ajudar a baixar a temperatura. Agora vejam, secar as axilas para aplicar compressas úmidas, não. Secar as axilas para colocar o termômetro, aplicar compressas úmidas para baixar a temperatura. Portanto, quando essas duas afirmações verdadeiras forem colocadas juntas dessa forma, elas formam uma alternativa falsa. Nesse caso aqui é falsa, então nós eliminamos. Observem que o examinador colocou logo na letra A, que é com a intenção de fazer com que o candidato já caia logo de cara e nem analise as demais alternativas. Analisar a letra B, então. Utilize meios de transporte coletivos, pois assim estará contribuindo com a diminuição da poluição ambiental. Olha, lá em meio ambiente a gente aprendeu. Utilizar meios de transporte coletivos ajuda, sim, a diminuir a poluição ambiental, porque são menos veículos circulando. Em vez de ser cada um no carro dele ou na moto dele, vai ser todo mundo em um único veículo de transporte coletivo. Isso ajuda, sim, contribui para a diminuição da poluição ambiental. Então, está pedindo a verdadeira, certamente a resposta é a letra B. Vamos deixar marcadinho aqui. Letra C. A calibragem dos pneus e o balanceamento das rodas são itens da manutenção preventiva no veículo, que evitam o consumo excessivo de combustível. Olha que interessante. A calibragem dos pneus é um item da manutenção preventiva do veículo. O balanceamento das rodas também é um item da manutenção preventiva no veículo. Mas evitam o consumo excessivo de combustível? A calibragem de pneus, sim. Vocês aprenderam lá no curso de mecânica que os pneus devidamente calibrados evitam o consumo excessivo de combustível. Agora, o balanceamento das rodas, não. Então, essas duas afirmações verdadeiras juntas formam uma afirmação falsa. Letra C, eliminada. E a alternativa D. Dirigir sob efeito de álcool ou sem possuir habilitação são exemplos de infrações de trânsito e acarretam a apreensão do veículo. Dentre outros, lógico, né? Claro que quem estiver dirigindo sob efeito de álcool ou sem possuir habilitação, ele vai ser também autuado. Essa autuação pode gerar multas e outras punições. A alternativa aqui destacou apenas a apreensão. Vamos analisar. Dirigir sob efeito de álcool. Está aqui sob efeito de álcool. E sem possuir habilitação. Está dizendo que são exemplos de infrações de trânsito. Realmente são. São duas verdades. E acarretam a apreensão. O dirigir sem possuir habilitação dá multa e apreensão do veículo. Agora, o dirigir sob efeito de álcool dá multa e retenção do veículo. Não dá a apreensão. Então, são duas verdades que juntas fizeram uma alternativa falsa. Então, letra D eliminada. Claro que nessa questão, nós podemos aplicar a técnica causa-consequência em três alternativas, sobrando a letra B como resposta. Acho que dificilmente, na hora da prova, isso vai ser aplicado em três alternativas. Certamente, vocês vão aplicar essa técnica na alternativa A, uma outra técnica na alternativa C e uma outra que a gente aprendeu na alternativa D. Talvez até dê para aplicar a técnica da causa-consequência em duas alternativas. Mas, nas três, assim, acho pouco provável. Eu peguei essa questão aqui porque serviu bem para o exemplo ou exemplificar o que a gente está vendo aqui, que em relação a essa técnica causa-consequência. Espero que vocês tenham entendido. Caso ainda tenham dúvida, voltem à aula, assistam o vídeo novamente, envie e-mail com a sua dúvida, que dentro da medida possível eu vou procurar ajudar. Se você gostou da videoaula, dê um joinha, clique aí no positivo embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique em inscrever-se para receber novos vídeos com super dicas para você fazer a sua prova. Um abraço, até a próxima!